Olá pessoal da Rife Calvete, hoje nós vamos mostrar a linha de produtos nacional da empresa Veromar. Eles iniciaram as atividades em novembro de 2016 com o propósito de fornecer produtos nacionais de qualidade para os amantes do aquarismo marinho e de água doce. A linha de produtos Veromar vem com a proposta de oferecer para todos os robistas, seja de aquário marinho ou de água doce, trazer produtos de qualidade com um preço acessível para todos os amantes do aquarismo. E a Rife Calvete recebeu aqui o Veromar Verossal para corais, Veromag, recebemos também Verocálcio mais KH, Veroburf Marinho, Verocalk, Vero Estrôncio e Veropurb. Esses dois são lançamento pessoal. E também recebemos Verofuel pó e as linhas de testes de KH, cálcio, magnésio, nitrito, nitrato e amônia total para água doce e água salgada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link direcionando vocês ao site da Veromar. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os produtos que estão sendo lançados e também vocês vão poder acompanhar muitos outros produtos que não foram mostrados aqui no vídeo. E a Rife Calvete só tem a agradecer aí o Sr. Paulo e a Dona Heloísa, proprietários da linha Veromar pela parceria, por ter mandado aí os produtos para demonstração para a Rife Calvete. Pessoal, deixem um joinha aí, dê um likezinho no vídeo, compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos os inscritos aí da Rife Calvete. Fiquem com Deus. Tchau, tchau galera. Valeu. Até a próxima aí com mais vídeos da Rife Calvete.